Ok, então neste vídeo vamos conversar sobre bursite do LCM. LCM é ligamento colateral medial. Nós temos a bursite do ligamento colateral medial. O ligamento colateral medial é uma faixa de tecido conjuntivo que liga o fêmur à tíbia na face medial do joelho. Também é conhecido como ligamento colateral tibial, pois ele liga o fêmur à tíbia. Entretanto, ele não é uma faixa única. São duas faixas coladas entre si. E entre elas tem um espaço virtual. Normalmente não acumula nada nesse espaço. Mas em condições de microtraumatismos, pode acumular líquido numa bursa que existe entre essas duas camadas do ligamento colateral medial. Acumulando líquido, vai distender essa bursa. E na ressonância magnética, o que a gente vai encontrar? Sinal de líquido dentro dessa bursa, entre as camadas superficial e profunda do ligamento colateral medial. E o sinal de líquido é hipossinal em T1 e hipersinal em T2. E é exatamente isso que a gente vai procurar na imagem. Dentro do ligamento colateral medial, presença de acúmulo de líquido bem delimitado. É a bursite do ligamento colateral medial, bursite do LCM. Ok? Então, agora vamos para a imagem. Ok. Então, vamos ver algumas imagens aqui da bursite do ligamento colateral medial. Relembrando que o ligamento colateral medial é esta faixa de tecido conjuntivo que liga o fêmur à tíbia. Ele vem até aqui mais para baixo. Mas não é uma faixa única, é uma faixa dupla. Tem uma superficial e uma mais profunda, que não dá para ver neste esquema aqui. E entre elas tem um espaço virtual, que é uma bursa, que pode se inframar e acumular líquido. Que é o que acontece aqui. Temos aqui o fêmur, a tíbia, menisco lateral, menisco medial. Veja o ligamento colateral medial. Veja que é formado por duas faixas. Tem essa faixa escura aqui e essa outra também escura. Entre elas há um acúmulo de líquido. Veja aqui acúmulo de líquido. Veja no corte axial, um corte exatamente nesse nível. Você observe aqui a faixa profunda e a faixa superficial do LCM. E entre as duas, acúmulo de líquido na bursa do LCM. Portanto, uma bursite do ligamento colateral medial. Veja aqui um outro caso. Observe fêmur, tíbia. Veja aqui a porção superficial do LCM. A porção profunda. E entre elas, um acúmulo de líquido. Uma bursite do LCM. Aqui um T2 com saturação de gordura. Aqui um T2 sem saturação de gordura. Veja aqui o acúmulo de líquido na bursa do LCM. Portanto, bursite do LCM. Aqui mais um caso. Fêmur, tíbia, menisco medial, menisco lateral. Você observa aqui acúmulo de líquido na bursa do LCM. Portanto, bursite do LCM. Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo. Obrigado. Obrigado.